Olá! Estamos de volta com o segundo vídeo da série sobre o instrumento violoncelo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das partes do instrumento, as partes do violoncelo. É bom, é muito importante saber disso. Como foi falado na aula de ontem, o violoncelo veio da família dos violinos, então ele tem muitas partes, muitos nomes, muitos nomes em comum. A estética mesmo é muito parecida com o violino, porém é um instrumento grande, é um instrumento maior que o violino. Porém, apesar de ele ser considerado a família dos violinos, ele foi inspirado num instrumento que já existia na época, que é a viola da gamba. Então, você vai ver muitas semelhanças do violoncelo, do jeito de tocar, da técnica, um pouco da técnica, com esse instrumento viola da gamba, que, claro, o violoncelo também sofreu alterações no decorrer do século, do tempo, até chegar ao modelo que ele é hoje, a forma, o padrão que ele é construído, ele foi sofrendo alterações. Como a gente disse ontem, quem pesquisou aí e chegou num consenso de medidas sobre o que funciona, o que não funciona, o que era bom, foi Antônio Estradivarius em 1680, né? Por volta ali de 1680, século XVI, século XVII. Então, vamos lá! Então, começando de cima pra baixo, nós temos aqui a voluta, as cravelhas, ok? As cordas, que a gente vai voltar nelas daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais. O braço do instrumento, e aí essa partezinha aqui, ó, preta de madeira em cima do braço, que se estende no decorrer do instrumento, é o espelho. Então, as cordas, como eu já falei. Aqui, então, a gente tem o tampo, né? O que a gente chama de tampo, essa parte de trás, o fundo, as nossas laterais, ok? Os Fs, as aberturas em Fs, que é por aqui que sai o som, e nós temos o cavalete. Então, dando continuidade a partes do nosso instrumento, aqui dentro nós temos um pedaço de madeira cilíndrica que conecta o tampo com o fundo. Então, a vibração das cordas passa pelo cavalete, que passa pro tampo, né? E faz essa parte cilíndrica de madeira, faz essa conexão. E essa parte chama alma, e ela é literalmente a alma do instrumento. Sem ela não tem som, o instrumento não sai som. Também aqui dentro a gente também tem um pedaço de madeira, porém um pouco mais comprido, né? Retangular, eu diria, que é chamado de barra harmônica. Então, dando continuidade, nós temos aqui os micro afinadores. Então, a gente viu lá atrás as cravelhas, e aqui a gente tem os micro afinadores. Ambos são pra afinação, né? Aqui uma afinação um pouco mais específica, mais detalhada, vamos dizer assim. Nós temos o estandarte, e aqui nós temos o espigão. Então, essa barra aqui de ferro, o material do meu no caso é de ferro, é uma coisa, é um objeto considerado moderno. Porque os primeiros violoncelos não tinham esse instrumento, eles eram tocados entre as pernas, né? Todo o peso, a sustentação do instrumento era segurado pelas pernas do músico, do instrumentista que estivesse tocando. Então, foi uma adaptação. Então, é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Então, fica aí o gostinho de poder conhecer um pouquinho mais esse instrumento. Mas não acabamos por aqui, ainda teremos, ainda temos mais três aulas pra gente poder falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre esse instrumento. Eu espero que tenham gostado, e se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta que queira fazer, deixa aqui nos comentários, ou entra em contato conosco, que estará na descrição desse vídeo, e eu farei questão de estar respondendo vocês. Grande abraço! Tchau, tchau.